Música Boa tarde nação, muito boa tarde, tô chegando, tô chegando com lotado de informações pra você nessa tarde de quarta-feira Que hoje tem Flamengo e Cuiabá no Maracanã às 20h30 É, meu irmão já tem mais de 30 mil ingressos vendidos, pouco, verdadeiramente pouco, né A torcida deu aquela recuada com o time porque não estavam merecendo Só que rapaziada, mudou, né, era pra ter feito isso antes Agora não, agora é hora de apoiar, de chegar junto com o Dorival, dar aquela força e mostrar pra ele a força da nação É o primeiro jogo do Dorival no Flamengo no Maracanã Ele teve a oportunidade de treinar com o Flamengo aí nessa semana, né, durante tempo integral Então assim, deve ter ajeitado bem o time, espero uma mudança brusca hoje, né, de atitude, de comportamento dentro de campo Espero que os jogadores se doem no máximo o seu limite para que nós possamos sair com a vitória Necessitamos dessa vitória, vocês vão, vejam lá o que vocês vão fazer, rapaziada, ó Se perdermos esse jogo ou se empatarmos, ficamos na zona do rebaixamento E aí vocês sabem como é que é, né, é, a torcida do Flamengo tá de olho E vocês, ó, presta atenção, presta atenção Pelo amor de Deus, não vão inventar aí Bem, mas vamos lá, Flamengo e Cuiabá, Flamengo e Cuiabá, às 20h30 E o provado é o time do Flamengo, eu vou falar de novo, né É esse aí, ó, Diego Alves, Mateuzinhos, Pablo e Davi Luiz Ayrton Lucas, João Gomes, Andres Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique É, esse é o time do Flamengo, né Provável escalação, eu acredito que seja essa mesmo Acho que ele não vai mudar, vai dar mais uma oportunidade, né Ao dia, quer dizer, vai manter ele no campo, no time, né Espero que ele possa voltar a agarrar bem, né Que, sinceramente, tá complicado, né Bem, rapaziada, quero começar esse vídeo Pedindo a você que não é inscrito no canal Que você venha aqui, ó, inscreva-se no canal Tá aí, ó, botãozinho vermelho, aí, no seu smartphone Tá bem abaixo, né, desse vídeo aqui, tá aí Escreva-se E também está aí, aquele okzinho assim, ó Assisti o vídeo, puf, dá aquele, dá aquele like Deixa o seu like, né, o joinha Eu coloco o like aqui, ó Aqui está o meu like Isso é só uma forma de lembrar a você A deixar o seu like, beleza Então, deixa o seu like Vem aqui também, ó Ativa o sininho de notificação Que no seu telefone também Não é aqui, tá É aqui, ó Tá aí Sininho de notificação Dá essa moral Bem, isso me ajuda muito A plataforma entende Que esse vídeo está sendo Bem assistido, né E Passa ele pra mais gente Divulga ele pra mais gente Beleza, pessoal Quero agradecer Grandemente, grandemente Ao pessoal lá do meu Facebook Né Futebol e Talento Que estão compartilhando Estão, pô Curtindo demais Né As postagens lá Estão comentando Isso é muito importante, pessoal E tem lá Vídeos postados E mais de 200 comentários E eu O pessoal que está Por acaso Migrade lá pra cá Sabe que eu não estou mentindo Vai ver Eu vou agradecer aqui No final do vídeo Né O nome de algumas pessoas Que curtiram E comentaram O vídeo Beleza Então, meu Muito obrigado Né Eu fiquei ontem E hoje também Respondendo Pessoas Conversando Sobre o que está acontecendo No Flamengo Com o pessoal E eu mesmo que respondo Pessoal Não tem ninguém pra me ajudar Olha eu que vou respondendo Vou postando E vou fazendo vídeo É tudo comigo Por enquanto Até que o canal Cresça com a ajuda de vocês E aí sim A gente coloca pessoas Pra fazer isso Pra fazer aquilo E vamos mudando Aos poucos Nós vamos mudando A cara do canal Né Hoje eu já tenho Essa bandeira aqui Que o amigo Paulo Aqui o amigo meu Vizinho me deu Muito obrigado Paulo Se hoje eu falo Também do notebook Aqui Porque minha namorada Vou estar sorteando Vou estar sorteando Seu telefone Seu telefone João Gomes João Gomes Chega no Rio Ele gosta de Ele gosta de aparecer Ele gosta de aparecer Já está aí Já está acostumado Já está acostumado Conhece tudo Sabe como é que é o campeonato Brasileiro Já jogou no São Paulo Então rapaziada Eu fecharia com o Thiago Mendes E você O que você acha? Tiago Mendes Ou Arturo Vidal Comenta aí Deixa o teu comentário Vamos trocar aquela ideia Beleza? Bem Outra informação É O acerto com o Cebolinha Cebolinha é do Flamengo Que eu já tinha falado Isso lá atrás É do Flamengo O Flamengo fechou A contratação de Cebolinha Só falta Só falta fazer a apresentação Tá? Então é isso aí São 14 milhões de euros Ah papai 14 milhões de euros O que que eu não faria? Ah papai Faia muito 14 milhões 14 milhões Que isso Que isso Parabéns Demônio Toda indivindade Toda enrolada Não tem um real no bolso 14 milhões Eu queria mil Pra pagar aí Com o negocinho aí Queria mil 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 reais Mas vamos que vamos Vamos a gente chegar lá Trabalhando uns pouquinho Então ó Cebolinha já é do Milão E não Presta bem atenção Não pode jogar por enquanto Só vai poder jogar mês que vem Só pode jogar mês que vem A gente tem que chegar Se adaptar Entrar no esquema Fazer exame médico E toda essa burocracia E pra poder jogar Beleza Então Cebolinha Carimbado é do Megão O próximo pode ser sim Anunciado talvez até junto Com Cebolinha O Thiago Mendes Não duvide disso aí Não duvide disso Bem Vamos lá Já falei de João Gomes Já falei de Cebolinha E já falei de Thiago Mendes O jogador está no Rio Sua esposa está toda feliz E provavelmente fecha Não duvide disso não A diretoria está correndo Eles estão doidos Pra fechar Pra mostrar Pra torcida Que tá contratando Sabe por quê? Eu vou te explicar O porquê Chega aí O deles estão na seringa Ó Tá na seringa É Landim Rodolfo Landim Perdeu apoio político Muito importante Na campanha dele E o grupo Está todo mundo vazando O último Apague a luz E Landim Está ficando sozinho Tudo por quê? Por causa da força Da liberdade Da moral Que ele dá Ao senhor Marcos Braz O Flamengo está ficando O Flamengo em si, né? Acaba sendo o Flamengo Mas A equipe de Marcos De Rodolfo Landim Está A ruínas É Já vazou aí Três Ó Meteram o pé Né? Abandonaram O grupo que apoiava ele O Flafoot, ó Tem alguns ainda Mas já já Também vão Pular do bar Abre o olho Landim Abre o olho Que você vai ficar Sem apoio Nenhum Depois não diga Que eu não avisei E o Marcos Braz Se eu sou você O pedido já está aí A torcida já fez o pedido Já levantou Baixo assinado Com mais de 400 assinaturas O pessoal do conselho Também O que que falta Para você assinar Manda o O Bolô Fofo Embora Manda o Bolô Fofo Embora Pelo amor de Deus Contrate alguém capaz Coloque no lugar E Tchau, tchau Marcos Braz Beleza? Eu apoio E você O que que você acha? Tem que continuar Ou tem que sair Marcos Braz? Não é possível Não é Ah, o mal do Flamengo Não é o Marcos Braz É quem? É só o Landim? Não é só o Landim não, gente É essa Cúpula que está aí Bem, vamos lá Já falei do Do Cebolinha Já falei do Benfica Em olho Em João Gomes É, tá aí Os caras estão querendo Contratar o João Gomes Né Agora vamos falar aqui Duas contratações Importantíssimas Para o Departamento De Futebol Do Flamengo Porque Desde a época De Jorge Jesus O Flamengo Começou a mandar Gente embora Gente embora Nós perdemos Profissionais Para o Bragantino Para o Vasco Cara Para o Chapecoense O Palmeiras E saímos perdendo Perdemos profissionais Isso aí Eu quero Isso aqui Eu vou falar Uma pessoa que tem Batido nisso aí Direto Tá É o Guilherme Tá Guilherme tem batido nisso E batido firme Né Eu apoio muito Guilherme Para quem não conhece É o Flamengo O Flamengo O Flamengo O Flamengo Vem ó Massacrando É uma sacanagem O que o Flamengo faz Ele paga milhões Para jogadores E não quer remunerar Um profissional de saúde O cara Que estaria no dia a dia Ali trabalhando Meu irmão Ajudando o time A melhorar E não quer pagar E é absurdo Nós perdemos Profissionais Bons Para o Bragantino Para o Machapecoense Para o Palmeiras Para o Vasco Para o Botafogo Para o Cruzeiro Perdemos bons profissionais Perdemos preparador físico Perdemos Rapaz Uma bagunça E agora o Flamengo Vem repondo Tudo de novo São burros Isso aí é má administração Beleza Então vou te falar aí O Flamengo É Tadashi Hara Acho que é isso o nome Eu não sei falar isso aqui não Mas é isso aí Esses dois foram contratados E vão ficar No Flamengo aí Ajudando Né O Landim O Braz A melhorar A situação Do departamento De futebol Bem Por que essas contratações? Gente Aqui não tem nenhum bobo, né Landim está com dele É, meu irmão Está com dele apertadinho Por que? Porque está todo mundo vazando do barco Ele tem dinheiro em caixa E precisa contratar Então ele está contratando aí Jogador Está refazendo tudo Simplesmente Simplesmente Porque está sendo cobrado Mas Landim Você quer acabar Quer parar de ser cobrado? Mande Marcos Braz Embora Ele Bruno Spindel Juan Fabinho Manda essa galera embora Contrata novos Que a galera vai esquecer um pouco de você Beleza? É um conselho, Landim Então é isso aí O Flamengo está fazendo essas duas contratações E o Flamengo está de olho De olho Está sondando Um jogador Craque Craque É Enzo Fernandes É um meia É um meia habilidosíssimo Ó Toque refinado Garoto muito bom de bola É o número 10 do River Plate Exatamente Sempre está sendo convocado Para a seleção de base da Argentina Muito bom jogador Seria uma ótima Uma ótima ajuda para De Arrascaeta De Arrascaeta No meio campo Duas cabeças pensantes É melhor que uma Né? Évito Ribeiro já está cansado também Então colocava até os dois para jogar Dependendo do jogo Né? E como Arrascaeta também é muito convocado para a Celeste Ele encaixaria ali como um maluco Beleza? O jogador tem bons gibris Lança bem Toque refinado Inteligentíssimo E novo né gente? Se eu não me engano ele tem 21 anos 21 ou 22 anos Então encaixaria muito bem no time do Flamengo Tá? Só que tem um probleminha O preço do menino O River Quer Tem que querer E receber É outra parada Tá? 18 milhões de euros 18 milhões de euros É Mas Eu acho chegando lá com 15 14 Eles vendem né? Mesmo assim gente É muito dinheiro É muito dinheiro Mas o garoto também é novo né? Então isso conta muito no mundo do futebol Bem O Milan também está de olho Né? Está de olho no jogador Vamos ver no que vai dar Por enquanto o Flamengo está fazendo sondagem Tá? Vamos ver Né? Então Everton Cebolinhas é nosso As contratações desses dois Profissionais da saúde também Eu já falei Já falei Da ida Né? Provável ida de João Gomes Para o Benfica E Flamengo e Cuiabá Hoje no Maracanã A casa tem que estar cheia né? Só tinha vendido até então 27 a 30 milhões de ingressos É bastante gente Mas Não é a metade do Maracanã Beleza? Então galera Vamos apoiar É o primeiro jogo do Nosso querido Torival Júnior No Maracanã Então é a hora da torcida Apoiá-lo Carregar no colo Dar aquela força Para incentivar A Flamengo não pode perder o jogo Nem empatar Senão ficará na Zona do rebaixamento Beleza? Então beleza rapaziada É isso Você que não é inscrito no canal Me ajuda aí Inscreva-se no canal Estou aqui te pedindo de coração Preciso da sua ajuda Né? Vem aqui ó Tum Botãozão vermelho Inscreva-se Deixa teu like Ativa o sininho de notificação Você vai estar me ajudando muito Não me segue? Então vem aqui ó Facebook Futebol e talento É Tô no Facebook Vem também aqui ó Instagram Canal Futebol e talento Geral Tô pegando geral Ah Também tem o seguinte Tô nas plataformas Do Kawai E do TikTok Sempre deixando ali um alô Pra rapaziada Vamos lá O espaço é pouco A minutagem é pouquinho E a gente salta lá Mais pouquinho Beleza? Então rapaziada Não esqueça Fica de olho aqui Vem com a gente Ó Inscreva-se no canal Se você quer ganhar Um lato Fica ligado Vem comigo Bem rapaziada Desculpa aí a iluminação Ficou muito legal O vídeo Tá meio escuro aqui Algum probleminha Mas prometo Resolver isso O mais rápido possível Beleza? E como prometido Né? Deixa eu falar aqui Pra vocês O nome do pessoal Que tem curtido Bastante E comentado Lá no Facebook Tá? Vamos lá Rapidinho aqui Vou fazer uma listagem Aqui rápida Não vai passar De dois minutinhos Se chegar a isso Beleza? Vamos lá Denilson Araújo Rogério Duarte Nilta Pereira Gutierre Tem Gutierre Almeida Naldinho Leandro Eliane Nalim Marcelo Santoro Vanderson Branco Rapaz É muita gente É muita gente Que tá comentando Agradeço todo mundo aí Beleza? Muito obrigado E uma boa tarde Já noite Que vamos Que vamos Pra cima deles Mengão Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto